Música Você vai pra onde, menina? Eu tô tão feia! O que foi que aconteceu com ela? Ela tá morta, já. Ela tá atolada. Ela vai ficar bem bonitinho. Ela tá atolada aqui. Depois se fiar na lama, tá voltando pra calipatizar ela. Tá. E ela agora tá mais. A alveia se atolou na lama. E só tem um porreguinho dela. Ajudar. Perdoar você na bife. Ui! Botar ela na carroça. Ela rala pra casa. Vai atolada, menina. A mão dela aqui. Ufa! Eu pego assim o porreguinho dela. Você devia ser o fumador. Você não pode. Vem, menina. Mãe. Bora, Mí. Tu não vai pegar, não. Você não vai pegar, não. Vai atar atolada aqui. Traz o porreguinho. A gente não tem nada a ver. Você vai por ali, mãe. Vem, menino. Vem pra eu ir atrás. Vem por ali. Passa por ali que eu vou tangente pra voltar pra cá. Vá, tangente. Esses dois aí são filhos dela. Vá, Mí. Vá, Mí. Vá, Mí. É... Muita mãe. Tchau. Vá, Mí. Vá, Mí. Vá, Mí. Vai levando, hein? Vá, Mí. Dange eles pra eu acompanhar a alveia. Vá, Mí. Vá, Mí. Vai devagar, Mí. Dianna. Vai, Manda com ela pra frente. Segure. Que eu levo. Chega, Mí. Segura aqui. Chega. Segure. Já tá bom, Mí. Olha só. Olha o dedo aí. Bora.